O governador Antônio Anastasia participou da reunião especial no plenário da Assembleia Legislativa A solenidade reuniu autoridades, empresários, políticos e ex-funcionários que fazem parte da história do Legislativo O hino nacional foi cantado por Fafá de Belém Entre os homenageados da noite, o vice-governador do estado, Alberto Pinto Coelho e dirigentes de empresas jornalísticas Entre eles, o presidente da Fundação TV Minas, Júlio César de Andrade Miranda Depois da reunião, o governador e o presidente da Assembleia, Diniz Pinheiro inauguraram o Memorial da Assembleia de Minas De forma lúdica e interativa, o memorial conta a história do Legislativo mineiro por meio de textos, fotos e vídeos animados Encontramos um acervo muito rico, que é sempre muito bom, que é a essência do trabalho e pudemos pensar em soluções muito criativas soluções que de fato, quer dizer, tornam o visitante um partícipe dessa história O memorial, elaborado com o apoio da UFMG, retrata trechos importantes da história política de Minas Gerais Onde a população participou ativamente A Assembleia está de parabéns pela forma como conseguiu transmitir e organizar o conteúdo sobre a história do Legislativo para os cidadãos, para Minas Gerais e para a sociedade A Assembleia tem uma oportunidade A Assembleia está de parabéns pela sociedade